O Renan na comissão de genocídio vai acusar mais de cem Derruba tudo feito dominó, derruba Bolsonaro e Pazuello também Lá vem Renan Calheiro com seu ar de bacharel Vai bater muito nos mínion e nos caras do quartel Consegue a façanha de esquecer que é imundo Mas pra tirar Bolsonaro, ela é artigo de luxo Em Brasília foi de tudo, teve até ministério O Renan Raposa velha decorou até o Aurélio Já acreditou no amor, mas não acredita mais Depois que a Veloso tirou toda sua paz O Renan na comissão de genocídio vai acusar mais de cem Derruba tudo feito dominó, derruba Bolsonaro e Pazuello também Olha que ponto chegamos no Brasil aqui Esse é só um trecho de um episódio do Medo e Delírio em Brasília Pra escutar na íntegra, segue a gente no seu agregador de podcast favorito Bora passar raiva? Bora! 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 Bora!